Por aí pelos caminhos A noite de fora cruzam-se homens sozinhos Banhos chegados, guerras diviais Portas fechadas, palavras infernais E ao ver-se Perderam quem? Oh, todas as gerações, por gays! Ruas diviais, com esgotos telhados Pens à janela, lembram tempos passado Verdades acesas, um ontem sem vez Afogas que estesas, no copo de três e quatro e cinco E ao perder, desbobar, desbobar, perder o bairro grande Fugeis! Pela última vez esta noite eu prometo Mãos de lua, todas as mãos de fujais Atrás, a venda, a venda da rada Mulheres da rua, histórias e arrofiar Mentes de louro, segredos por desgandar Sentir-te no escuro, olhar-te nu e crua Floriar, gloriar, gloriar, gloriar e limbo E sentir-te que não voa E ao ver-se Perder O bairro dá-te até com, oh, Lisboa Oh, fujais, 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 fujais Fujais, 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 f Ovo, salta a cor E a ver Lisboa Lisboa Perder Oh, vai E salta o cão, salta o medo Salta a mão, salta o saco Tu já enxerga, salta a força E quem não salta, vai cruzar E quem não salta, não vende aqui, é da linha E quem não salta, não vende aqui, é da linha O nosso aplauso para O nosso tempo de som Capsicação Que hoje completa Estranha no sul Salta a pressão Só tem questão, questão, questão Sonhamos, sonhamos E a ver Lisboa O meu Deus O meu Deus O meu Deus E salta, 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 salta E salta mais Eu quero ver nos pãos do ar Nem fugir E salta, salta, salta E salta mais Eu quero ver nos pãos do ar Nem fugir Saltam mais Som a mão de a mão, solta Solta todo, todo E que não solta é perdo E que não solta é o tom E em vez de mim Viver, viver, viver O vai, viver Vão E salva, salva, salva Viver, viver, viver Viver, viver Viver, viver, viver Viver, viver, viver Eu acho que a voz não soltou Gente, eu não consigo Eu vou me fazer Eu vou me fazer Eu vou me fazer Eu vou me fazer Tchau, tchau.